Bem-vindos à Feira de Música, um ano novo de 93 com muita, muita, muita música portuguesa. E para começar assim bem, vamos ficar com o Fernando Correia Marques e a canção É um Periquito. É um Periquito, é uma Periquita, é um Periquito, é uma Periquita. Eu tenho um Periquito que encontrei numa praia, é azul verde e amarelo, parece um papagaio. É um Periquito, é uma Periquita, é um Periquito, é uma Periquita. As miúdas não me largam, quando levo a passear, andam sempre como loucas, estão sempre a perguntar. É um Periquito, é uma Periquita, é um Periquito, é uma Periquita. Be, 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 Be É um piriquito, é uma piriquita Já não sei o que fazer, é tão grande a confusão Todos lhe querem mexer, até mesmo o gato e o cão É um piriquito, é uma piriquita Mas que grande sarilho eu havia de arranjar Por causa do piriquito, estão sempre a perguntar É um piriquito, é uma piriquita É um piriquito, é uma piriquita Pi, faz pipi, pipi, faz pipi Pi, faz pipi, pipi, faz pipi É um piriquito, é uma piriquita É um piriquito, é uma piriquita É um piriquita, é um piriquito, é uma piriquita Pi, faz pipi, 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 faz pipi Pi, faz pipi, 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 faz pipi É um piriquito, é um piriquito, é um piriquito É um piriquito, é um piriquito, é um piriquito É um piriquito, é um piriquito É um piriquito, é um piriquito